Segundo bloco do Estúdio Ao Vivo, hoje com o Nós, a banda que tem a participação da Márcia Santos, do Jamai, do Suel e do Gessé. Até uma palavrinha do Gessé de lá pra cá, já que... Gessé, como é que tá rolando o trabalho? Como é que é a tua participação no trabalho? É muito legal, muito divertido. É só risada, né? Porque nós estamos entre amigos, né? E é muito gratificante estar trabalhando com o pessoal profissional, com uma galera legal, o pessoal que já tem uma estrada, uma bagagem legal, né? E a gente se sente, vamos dizer assim, mais profissional do que a gente já é. Então é muito legal estar participando com... Mas você já tem um histórico de música? Já, já. Eu cresci na igreja, participei de alguns festivais gospel e tudo mais, então... Já vem de bagagem, né? Sim. Já vem do sangue, né? É uma grande escola, né? É, exatamente, exatamente. Porque ele é africano também, uma parte dele é africana. Sim, sim, sim. É, morei durante oito anos fora... Aonde? No Senegal, na África. No Senegal. Meu pai foi missionário lá e tal. O teu pai foi missionário no Senegal. Inclusive ele tá morando ainda lá. Qual é que é a missão? É da Igreja Evangélica, né? Da Assembleia de Deus. Da Assembleia de Deus. Legal, legal. Hoje já não faço mais parte, mas amo muito, né? Tem muitos amigos com... As minhas maiores amizades foram da igreja, né? Então tem muitas amizades ainda com o pessoal que canta, o pessoal de estúdio e tudo mais. A gente teve a participação do Mikael DS aqui, que é um cantor de rap gospel. Muito bom. E o que é legal, assim, é a autenticidade do cara, sabe? Até eu fiz uma pergunta pra ele, que é... Como é que o movimento hip-hop entende o teu trabalho? Ele disse assim, olha, se eu não vivi o que eu tô falando, eles me tiram fora, entendeu? Eu não vou ter credibilidade dentro do movimento, mas como eu vivo o que eu falo. Eu achei fantástico isso aí que ele falou, sabe? Pô, legal. E a essência, né? E o Suel, o nosso representante da Bahia, legal. Morando já há uns 10 anos aqui no Rio Grande do Sul, né? Mas já estão esquematizando algum show na Bahia também, né? Tem que ter, tem que ir lá. A gente leva junto lá, a gente vai fazer um show em Salvador. Me leva junto lá que eu vou de hold de vocês aí pra... Na real, a gente tá até... Fala pra ele aí, das propostas aí. A gente começa a falar. Várias propostas. Vai lá, fala da tua vida aí. É, assim, é muito bom tá fazendo parte desse projeto, né? Eu, há 10 anos morando aqui, eu comecei no Pagode, na verdade, né? Fiz algumas aulas de canto em igreja, participei em alguns lugares. Fiz aula de canto com esse moço aqui. E depois... Depois disso, pulei, né? Eu pulei pro funk, né? Pulei pro mundo do funk, né? Cantando algumas músicas, ousadias, coisas, melody também, né? Fiz alguns projetos com o Jamai também, né? E em seguida, a gente esquematizou esse projeto que é bem legal de tu tá fazendo o que tu gosta. Tá fazendo uma coisa bem diferenciada, né? Legal, legal. E, pô, fora as loucuras que a gente faz aí no fundo da música. Então, não, não. A gente tá rindo porque é o seguinte. O apelido do Sonho hoje é o Lobo. É o Homem Lobo. Ah, por isso! Porque ele gravou um vídeo nesse mundo do funk. Ele gravou um vídeo com uma vestimenta de lobo. Aí a gente fica... Eu tinha um grupo dançante. Tinha chapeuzinho também, não? Tinha! Ah, por sinal, maravilhosa! Maravilhosa! Tem tudo no YouTube, ó! Então, eu tinha um grupo de dança, né? Sim. De funk, né? Que era o que tava no momento. Ele era o Lobo do grupo. Era o Lobo do grupo. Era o Lobo, né? Ele era o Lobo do grupo. E aí... Então chegou a hora de dar o stop. Não, parou. Vamos fazer. Fernando, o que que um baiano não faz? A gente costuma dizer que nas horas vagas ele é lobisomio. E o Lobo do grupo, né? Sim, sim, sim. Então, mas a gente... Música, a gente se diverte, a gente brinca, faz aquela coisa toda. Mas aquele interior musical que a gente tem, eu acho que é o momento agora de mostrar e fazer as pessoas se emocionarem. Claro. E mostrar que funk não é só ousadia ou outra coisa assim. Sim. Funk é música também. Mas é o conjunto todo, né? O conjunto tá valendo, tudo tá valendo. Isso, a galera, a gente ri bastante. Claro, claro. Graças a Deus, a gente logo, logo vai mostrar mais trabalhos aí. E a Márcia? A Márcia... Uhul! O ano passado a gente acompanhou a... Eu acompanhei enquanto gerente de música da Secretaria de Cultura aqui de Novo Hamburgo, né? Acompanhei o Carnaval aqui. Tu tava lá de... Eu não vou falar puxadora, que nem dizia o Jamelão. Não sou puxadora, eu sou intérprete. Puxadora, puxador de carro. Puxador de não sei o quê. Eu sou intérprete de Samenredo, né? Então ela tava lá como intérprete de Samenredo lá, que foi... Apoio, né, que eles chamam de local de som. Mas tá em todos também, né? É, né? Tô agora numa escola em Porto Alegre, né? Já é meu segundo ano lá. Carnaval de Novo Hamburgo também. Comecei no Carnaval aqui, né? Em Novo Hamburgo. Agora, em Porto Alegre, já também já cantei de tudo um pouco. Mas não sou lobo. Acho bem claro. Não sou lobo. Não sou lobo. Nem chapéuzinho. Sim, sim. Mas comecei com o MPB, né? A gente começou meio que junto. Sim. Cantando nas feiras do livro aqui de Porto Alegre. É, é verdade. Pequenininho, novinho, não lembro. Deixa, esquece. E daí conheci o funk. A engraçada é que eu sempre dizia assim, ah, se for pra mim cantar, eu canto tudo. Menos funk. Né? Na santa ignorância. Mas tu é fã de um cara que eu produzi, né? É. Ela é fã do MC Jean Paul. Eu fiz a produção toda. Ah, que legal! E o Jean é o cara que vive aqui, né? Sim. Mas eu imaginava, mas é como eu digo, tu imagina uma coisa, daí eu comecei a estudar música e eu me lembro que o meu professor de faculdade dizia, mas o funk é muito complexo. Ele começou a me ensinar e eu comecei a ver que realmente era complexo. É muito complexo. Existe funk e funks e é a forma que tu vê. Sim. E daí eu conheci essa galera, né? Maravilhosa. Que já virou família. Aí funk é muito complexo. Bah, por quê? Herten e Fai. Herten e Fai. Bah, daí tu começa a pegar tudo. Meu Deus, do céu! E é um dos papas, né? Sim. Aí tu começa... James Brown. Bah, James Brown. Mas tu sabe como é que nasceu o funk no Rio de Janeiro? Tem ideia? Não, não tem. O funk do Rio de Janeiro começou com a visibilidade dos DJs na cena que estava acontecendo em Miami. Então aí veio o Miami Beach. Ah, sim, sim. Veio com aquela fase do... Da batida, sim. E os caras cantavam da gringa. E aí os DJs começaram a trazer isso e os espertos, Malboro e mais uma galerinha, principalmente Malboro, e impregnou isso, jogou isso para os cantores fazerem as versões. Tanto é que o cara que mais explodiu no Rio de Janeiro em funk, Melody I, foi Steve B. Que era um gringo. Sim, sim. E aí veio os rappers. Aí veio o... Melhor que o Bicudo para falar disso, que é o nosso produtor aqui, que é Rio de Janeiro, né? Direto. Márcio Igorov, e toda essa... Willie Duda. Tec Buzunga. Tec Buzunga, Claudinho Buxerra. Aí veio todo esse... Mas dessa fusão, que é gringa. Que bebe da fonte... Do... Do... Do funk, sim. E aí misturaram com essa coisa que eu acho muito legal, que é o tambor, né? Os tamborzões africanos. Sim. Sim, sim. Isso aí, né? E aí bota a música em cima e fica lindo. Sim, fica lindo. Não, e o trabalho de vocês também... O lance do Gessé aí é essa questão do gospel também, né? Do gospel mesmo. Daí o gospel também foi meio mascarado aqui quando veio para cá, né? O gospel daqui não é o gospel, né? Aqui, ó, é uma música aí, né? Enfim. Falando de estilo, né? A história do pagode. O pagode não é o estilo. O pagode é um encontro sambista, né? Então é... Mas a gente vai criando, né? Vai criando. A gente vai inventando, né? Vai inventando e vai cantando, é o que importa. O barato que eu acho disso tudo é que a música está atrás disso. O bom gosto de escolher, né? Claro que sim. Sem dúvida. Como está provado aqui, através do bom gosto de vocês, pela escolha do repertório, pelos arranjos vocais, pela maneira que vocês cantam, olha, sabe, parabéns. Eu queria ouvir mais uma. Eu queria ouvir mais umas. Que batida é essa que na balada é sensação? É claro que é o funk, meu irmão. Várias mulheres lindas rebolando até o chão. Isso que é pura sedução. Vem pra cá dançar, vem pra cá curtir. Hoje a gente vai se divertir. Nessa festa linda não vou mais sair. Comigo vem cantando assim. Eu tô tranquilão. Tô numa boa, tô sentindo na ação. Se ficar nessa, vem sentir essa emoção. E a mulherada vai descendo até o chão. Desce, desce. Eu tô tranquilão. Tô numa boa, tô curtindo. Se ficar nessa, vem sentir essa emoção. E a mulherada vai descendo até o chão. Desce, desce. Que batida é essa que na balada é sensação? É claro que é o funk, meu irmão. Várias mulheres lindas rebolando até o chão. Isso que é pura sedução. Vem pra cá dançar, vem pra cá curtir. Hoje a gente vai se divertir. Nessa festa linda não vou mais sair. Comigo vem cantando assim. Eu tô tranquilão. Tô numa boa, tô curtindo batidão. Se liga nessa, vem sentir essa emoção. E a mulherada vai descendo até o chão. Desce, desce. Eu tô tranquilão. Tô numa boa, tô curtindo batidão. Se liga nessa, vem sentir essa emoção. E a mulherada vai descendo até o chão. Desce, desce. Eu tô tranquilão. Tô numa boa, tô curtindo batidão. Se liga nessa, vem sentir essa emoção. E a mulherada vai descendo até o chão. Desce, desce. Olha o bala. Desce, desce. Isso é nóis. Então vamos, dá batida. Desce, desce. Com a participação do nosso apresentador. Legal, atrapalhando aqui. Que isso. Eu queria então pra encerrar, é uma pena que o programa foi, né? A gente teria que ter uma hora de programa pra falar tudo. Mas aquele clipe que vocês fizeram, aquela gravação. Pode fazer o refrãozinho dela. Pode fazer o refrãozinho dela. Não, pode fazer toda ela. Essa aí. Enquanto isso, a chuva cai lá fora, tu olha as da janela e chora, me implorando pra te amar. Mas simplesmente eu vou me lamentando. A chuva cai e eu continuo chorando. Desesperado e sofrendo calado. Louco, 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 amor. Louco, amor. Não sei se posso com essa alegria. Essa distância corre o meu dia a dia. Eu vou pro bar, então encho a cara e bebo até cair. Até cair. Mas simplesmente eu pergunto pra ela. A minha vida virou uma novela. É por nós. Um louco, amor. Na TV do Amor, nós participamos com coração, com emoção. Porque a gente é nós. Enquanto isso, a chuva cai lá fora, tu olha as da janela e chora. Me implorando pra te amar, mas a distância corrói e dói no meu peito. Eu esqueço do amor que eu tenho pra te dar, enquanto isso, a chuva cai lá fora. Tu olha as da janela e chora, me implorando pra te amar. Mas a distância corrói e dói no meu peito.